Meu coração, não sei o que, pra te pedir, pra te pedir, pra te pedir. E os meus olhos ficam sorrindo, esperado o coração te sentindo, mas mexo assim, olha de mim, meu coração, não sei o que. E os meus olhos ficam sorrindo, esperado o coração te sentindo, mas mexo assim, olha de mim, aqui eu te peço e com as outras tem, eu sei muito, muito o que te quero. E como é sincero, meu amor, eu sei que tu não conseguirias mais me. Vem, 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 vem sentir o calor. Nos lábios meus, a procura do meu. Vem, 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 Meu coração